A CIDADE NO BRASIL 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 Hospital Palpero, mas tinha um hospital à par para as elites monárquicas portuguesas. Este hospital tinha, de facto, uma medicina de altíssima qualidade. Foi a Faculdade de Medicina, obviamente, que começaram os estudos gerais para a Faculdade de Medicina, anteriormente à Faculdade de Medicina, como é lógico, mas porque eles tinham toda a biblioteca árabe. Portanto, os regantes, este mosteiro, tinha, sobretudo, Dom Pertuliar, que era uma pessoa extremamente curiosa, ele convenceu o Dom Afonso Henriques de ir para São Pedro do Sul, aliás, para Lafões, não foi para São Pedro do Sul, depois da fratura que teve, portanto, em que ele foi aqui tratado, mas foi para Lafões. Era muito importante, junto do papado, e, portanto, ele próprio foi o que ajudou também a construir a inteligência de Portugal, e o reconhecimento de Portugal como nação independente foi Dom Pertuliar. Dom Pertuliar tinha, era detentor de uma biblioteca árabe de medicina, das mais avançadas do mundo, e daí que muitos dos cruzados que passavam por aqui, eles acabavam por vir quase de propósito de Santa Cruz para serem tratados, e porque a medicina portuguesa e a medicina europeia era um ponto importante, era o costeiro de Santa Cruz, e, portanto, tinha o Hospital de São Nicolau, mas depois tinha outro hospital ao lado, que era para quem passava, mas este hospital de São Nicolau era o hospital para as elites monárquicas. Chegámos, finalmente, aqui ao Hospital da Gafaria. Primeira questão, a Gafaria de Coimbra não é a mais antiga do país, há uma mais antiga, mas é a única que ainda existe, e é aquela que perdurou após o século XV, portanto, do século XV, grande parte das gafarias foram destruídas, formaram-se pequenos hospícios, mas é, de facto, a nível mundial, talvez seja, neste momento, a única que existe e desiste, e que é uma pena estar a ser destruída por quem devia preservar. O documento oficial da Fundação é o segundo testamento do reino do Seixo I, ou no primeiro testamento, faz-o depois, já perto dos seus quarenta e tal anos, uma idade já muito próxima da morte, faz o segundo testamento. Em 1910, o monárquicas deixam ordens a Dom Fernando de Mendes, a barba, a cobaça, para que seja construída uma gafaria em Coimbra, e dota-á com 10 mil moraditinos. 10 mil moedas de ouro, vinho de três quilates, e pesando 76 graus. Para além de ligar todos os seus pólios, todos os pólios de Dom Sanjo, foi deixado para esta gafaria. A lepra, já naquele tempo, era uma doença domida, era uma doença com grandes deformidades, era uma doença contagiosa, era uma doença em que ninguém se aproximava do leproso. Havia países, no caso, por exemplo, da França, em que o interdimento era compulsivo. Em Portugal, a gafaria de Coimbra nunca foi compulsivo. Havia medidas de limitação aos movimentos, mas nunca foi obrigatório. E esta referência foi tão importante que eu vou-vos... Esta imagem é uma imagem muito curiosa, isto é, a parte do óleo que dá para o parto da gafaria, em que a rainha santa tratamos um pródisco, como imaginemos, uma doença altamente contagiante, altamente estigmatizante. Tem uma rainha que, portanto, isto ou é verdade, e de facto ela é mesmo santa, ou estamos a falar depois de um mito em relação com a sua santidade. O certo é que estes azulejos estavam na gafaria e hoje foram retirados, estão num museu qualquer aqui em Coimbra, que eu também não sei, mas foram retirados da gafaria de São Lázaro. Apesar da Câmara Municipal de Coimbra já ter liberado, há 10 anos atrás ou 15 anos atrás, que se procedesse à classificação da antiga gafaria da Azinhaga dos Gases, hoje pouquíssima resta bem complexo. A mesma Câmara, que quer proceder à classificação, autorizou a construção de um parque de estacionais por cima do parque das edificações e agora autoriza a construção do centro de saúde da Fulano de Magalhães. Portanto, isto é um atentado ao património de Coimbra. E eu acho que aqui a Universidade é a única entidade que o pode fazer frente a isto. Portanto, a sociedade não está organizada em função da defesa do património e o meu apelo, que já fiz de outra vez, é que a Universidade, rapidamente, porque já foi autorizado, tome conta disto, que isto seja classificado como edificação de interesse público e que seja feita à construção, porque conheces as plantas dos edifícios todos. Embora uma máquina da Câmara, há uns anos atrás, há 4 ou 5 anos atrás, destruiu um grande parque porque existia. Mas, como, aquilo foi aterrado e o aterro é cerca de 3 metros, ainda há parte do lado baixo, que está conservada. E eu tenho esta frase do professor Carlos Viudais, que é, não podemos reparar-nos dentro da história, mas podemos reparar-nos para não-nos obviar. Aquela frase do vosso anfitrião, professor Carlos Viudais. A Câmara da 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 Câmara da